Vou chamar agora, gente, uma galera nova aqui que tá na Record, família nova. Aliás, eu já os conhecia, mas eu fico muito feliz que agora tá todo mundo junto aqui. Vou chamar primeiro a mãe do Miguel e da Bruna, que é a Nívia, Nívia Stelman, que é a personagem, vai fazer a personagem Noemi na nova novela. A mãe do... Manda, que bom. Por favor, Nívia. O pai do Kawaiya, Lanai Kenui, que vai fazer o personagem Asan, que é o Cadu. Cadu, Muli Perno, por favor. Seja bem-vindo, Cadu. A mãe da Rafaela e do Antônio e vó também do Miguel, que vai fazer o personagem Mara. Pão, pão, queijo e queijo. A Krika, vem cá. Krika. Gata. A avó, hein, gente, ó. Acabou. Acabou, Krika. Olha só. Fala um pouco da novela de vocês, porque essa novela que vocês vão começar a fazer, porque é assim, né? A novela já vai entrar, né? Já vão fazer, já vai entrar. Vocês já vão ter que já entrar de caixa, gravando, já botando no ar. Conta um pouco pra gente. Tô feliz demais, Xuxa, primeiro. Boa noite, gente. Um prazer estar no seu programa aqui na Record. Muito bom. Feliz. A minha personagem é a história bíblica, né? Vai ser a continuação dos 10 mandamentos. É a Terra Prometida. E eu faço a Noemi, que é uma fofoqueira que tá vindo por aí, gente. A Terra Prometida, então, né? Vai ser a Terra Prometida. E, Cadu, você vai fazer o Açã? Eu vou fazer, é. Eu vou fazer um vilão, né? Vilão, cara? Vilão. Ai, meu Deus. Eu só fiz dois vilões até hoje na minha carreira. E os dois morreram, né? E o Açã vai morrer também? Eu tô achando que sim, porque vilão... Se eu vou matar, né? Vilão, você tem que morrer no final, né? É, eu não gostaria de morrer, não, mas... E também não gostaria de fazer vilão. Mas vilão... A gente vai se ver todo dia aqui, né? Porque, pra quem não sabe, muita gente acha que eu gravo em São Paulo. Não, eu tô gravando no Rio de Janeiro, no Rec 9. O que você quer dizer? Não é Rec de 9, 1, 2, 3, 8, 9, não. Rec de novela. Então, eu sou a única intrusa aqui nas novelas. Porque tudo pra cá é novela. Só eu que não sou. Então, eu vou ver vocês todos os dias. Quer dizer, todos os dias que eu estiver gravando, todo dia que eu estiver por aqui, eu vou estar vendo vocês, né? É. E aí, Crica? É, Lili. E, cara, me conta. E o teu papel vai ser a Mara? É. A Mara. Me conta. Só que essa Mara aí é boazinha. E essa aí não? A Mara, a minha não. Ixi. É uma vilã. Eu já fiz duas vilãs também, já. Só que essa morre no final. E morre de um jeito assim, tem uma morte horrível. Horrível, né? Horrível. Mas também... Bom, vocês já vão começar logo a gravar, já vai logo pro ar, logo, né? É quase que uma novela ao vivo. Vai ser uma novela ao vivo de vocês, né? Shush, 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 shush. TENHA MINI-NEMI-NEM. TENHA MINI-NEEM. Transcrição e Legendas Pedro Negri